Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, sou professora de ciências e estamos aqui mais uma vez no nosso canal Mais Ciências, que é o seu espaço de estudos na internet para mais uma vídeo aula. Vamos lá? O nosso tema de hoje é sistema respiratório. Dentro desse bloco de estudo sobre o corpo humano, a gente vai abordar então esse importantíssimo sistema, que é o sistema respiratório. Já estudamos o sistema digestório, tem aí aula para você ver, deixa aqui o link para você olhar e vamos ao sistema respiratório. A primeira coisa que a gente tem que pensar é, para que serve o sistema respiratório? Qual é a missão dele? O sistema respiratório vai estar captando o ar com a missão de absorção de oxigênio. Oxigênio esse que vai ser utilizado pelas nossas células para a produção de energia e é essa energia que nos mantém vivo. Logo, sem oxigênio não há vida, sem respiração não há vida e também a liberação do gás carbônico, ou seja, o resíduo desse processo chamado respiração celular. A respiração celular é um fenômeno que acontece dentro das nossas células, mais especificamente dentro das mitocôndrias que estão dentro das células, que é uma roganela. E esse processo de respiração celular é onde vai haver de fato a produção de energia para o nosso corpo. Então entendi a missão do sistema respiratório. Agora, quem são os componentes do nosso sistema respiratório? A anatomia dele, as estruturas compõem o sistema respiratório. Aqui do meu ladinho, né, tenho aqui um esqueminha do nosso sistema respiratório, feito por algumas alunas minhas de massinha e tal. Não tá, obviamente, absolutamente real, mas já dá uma boa ideia aí pra gente. Vou botar aqui pra vocês olharem de perto. Aí você vê os dois pulmões, você vê as ramificações, que são os brônquios. Aqui o músculo essencial da respiração, que é o diafragma, né. Aqui a cavidade nasal, a passagem, o tubo de passagem do ar, aqui. Esse ar vai passar pela faringe, faringe, pela traqueia. Esse rame fica em bronquios, bronquios e chega aí nos nossos dois pulmões. Vou mostrar... Vou mostrar pra vocês isso aí em detalhes. Dá uma olhada nessa imagem. Você tá vendo aí então, acompanhando as narinas, as fósseis nasais. Esse ar vai descer então pela faringe, que é o canal comum entre o sistema de gestório respiratório. Desceu da faringe, ele passa pela laringe, que é onde estão as pregas vocais. Desce um pouco mais, passa pelas traqueias. Se ramifica pelos brônquios, depois pelos bronquios dentro do pulmão. E aí, em destaque, os alvéolos pulmonares, que é neles que de fato ocorre a troca gasosa. Ocorrem as trocas gasosas. Então, vamos analisar parte por parte. Nesse nariz, narinas, o que que temos aqui? Temos os pelos e temos o muco. Esse pelo e esse muco vai ter a missão de filtrar esse ar, retendo aí as impurezas. A poeira, o particulado, fica retido aí. Então, filtra o ar, purificando aí, segurando boa parte das impurezas. Esse muco também tem a missão de aquecer e umidificar esse ar. Esse ar não pode entrar tão frio assim nos nossos pulmões. Então, rola esse processo. Passou no nariz, esse ar passa pela faringe, que é o espaço comum. Aí passa tanto comida quanto o ar. Se você já usou aqueles produtinhos, soro fisiológico no nariz, você bota, você sente você embolindo ele. Sente ele passando aqui na faringe. Da faringe, aí tem uma ramificação. Aqui na frente, onde a gente encosta, é a laringe. Lá atrás, atrás da laringe, é o esôfago, onde passa comida. Não é o caso. Aqui na laringe, esse tubinho aqui, é onde o ar vai estar descendo. Na entrada dessa laringe, tem uma portinha, um tubinho. Na entrada desse tubo tem uma porta ali, que a gente chama de glote. Essa entrada desse tubo, o início desse tubo ali circular, ele tem uma tampinha. Tipo uma tampinha de vaso, que é a epiglote. A missão da epiglote, a epiglote, ela vai estar ali impedindo que entre qualquer coisa sólida, qualquer partícula na nossa laringe. Então, quando o ar vai passar, a epiglote é aberta. O alimento vai passar, a saliva, a epiglote fechada. E ela fica assim. Por isso que não se come e fala ao mesmo tempo, que aumenta o risco de você engasgar. Se entrar numa coisa na laringe, automaticamente você vai tossir loucamente e botar pra fora. Nos bebês, a laringe é um pouquinho menor, por isso tem mais chance dos bebês engasgarem. Então, epiglote na entrada da laringe, que eu chamo de glote. Aqui na laringe tem uma coisa importantíssima, que são as nossas pregas vocais. É o que está possibilitando a nossa comunicação. Então, ali são duas preguinhas que ficam ali unidas. Com a passagem do ar, o ar faz vibrar essas pregas, havendo a produção do som. Nas mulheres é uma prega um pouco mais fina, no homem ela é um pouco mais espessa. É claro que não é uma regra. Tem mulheres com a voz um pouco mais grossa, mas grave, e homens com a voz um pouco mais fina. Mas isso se dá devido à espessura das pregas vocais que aqui estão na laringe. Descendo mais aqui nesse buraquinho, nós temos a traqueia. A traqueia, que é um tubo também, um tubo de cartilagem bem rígido. Só, rígido dessa forma, pra impedir que se faça com a passagem do ar, tipo um canudo, quando a gente vai sugar alguma coisa e o canudo gruda. Não pode acontecer isso aí. Então, a traqueia é bem firme pra impedir isso. Nessa traqueia, ela é revestida por um epitélio ciliado, ou seja, células que têm cílios microscópicos pra estar impedindo que qualquer impureza mínima que tenha passado aqui continue descendo e chegue aos pulmões. Então, ela vai fazendo esse partículado voltar. A traqueia, não sei se você já viu em alguns casos de pessoas hospitalizadas ou de manobras de emergência, que se faz um furo aqui, que é a traqueostomia. É um procedimento delicado feito no hospital, que vai visar a entrada do ar diretamente por aqui. Dá traqueias de um atalho. Você pode dar uma pesquisadinha na internet sobre isso. Passou, então, na traqueia, ramifica, como a gente viu ali no meu esqueminha, ramifica nos brônquios. Esses brônquios, esses dois tubos que vão invadir aí os nossos pulmões, se ramificam em ramos menores, são os bronquíolos. Ah, eu tenho bronquite. Então, justamente, seus bronquíolos podem estar super obstruídos de muco, o que é complicado. Você vai ter dificuldade de respirar, a gente sente a respiração chiando, é muito muco ali. Não pode acontecer isso. Não pode obstruir os brônquios, afinal, o ar está se ramificando. Nós, mamíferos humanos, temos um oncos brônquios em grande quantidade, uma árvore brônquica. Essa alta ramificação dá uma eficiência na nossa respiração. E na extremidade desses brônquios estão aí os milhares e milhares de alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles são estruturas com uma finíssima camara de célula que facilita a troca gasosa, que a gente chama de hematose. Como assim? O oxigênio que você inspirou chega no seu corpo, está em grande quantidade no alvéolo, passa para o seu sangue. E esse sangue que está circulando ali, pobre em oxigênio, que já veio lá do seu corpo, já gastamos todo o oxigênio, chegando pobre ali, o gás carbônico passa. Então, tem muito oxigênio no alvéolo, vai para o sangue. Tem muito gás carbônico no sangue, volta para o alvéolo e a gente expira. Lembramos, então, os dois movimentos respiratórios. Inspiração e expiração. Então, concluir aí, alvéolo pulmonar, hematose, evento essencial. Os dois movimentos respiratórios que eu bem já comentei, inspiração e expiração, são os movimentos que vão justamente estar permitindo essa troca, esse processo. Quem é que vai atuar, sim, principalmente para que isso aconteça? Quem são os responsáveis por esses movimentos? O diafragma, que é esse músculo aqui, dá para ver? Nós temos ele atravessado aqui do nosso abdômen. O diafragma, ele fica se contraindo na inspiração. Quando ele contrai, ele baixa ou se relaxando, subindo para a expulsão desse ar. Então, o diafragma é o músculo essencial da sua respiração. O diafragma parou, já era, acabou a respiração. Porque ele se movimentando, que vai estar atuando ele, além das, não só ele, exclusivamente, ele, essencial, junto aí com o movimento da caixa toráxica, que é essa caixa aqui, o movimento dos músculos intercostais entre as suas costelas, você sente as suas costelas. Então, na inspiração, há um aumento dessa caixa toráxica e na inspiração... Tem que ter esse conjunto, movimento desses músculos intercostais se contraindo aí, ampliando, a caixa toráxica ampliando, mais espaço para o ar entrar, menos espaço para o ar. Essa brincadeira, esse movimento aí, que configura a inspiração e a inspiração. Ah, eu estou com um peso imenso na minha caixa toráxica, não consigo me mover. Não consigo respirar. Estou sufocada, estou... Estou soterrado. Não consigo respirar. Eu tenho que ter o movimento da minha caixa toráxica, dos meus, das minhas costelas, meus músculos intercostais, são os músculos entre as costelas, que vão estar relaxando e contraindo, e aí no meu diafragma. Certo? E quem é que está dando a ordem para que isso aconteça? Uma região lá dentro da sua cabeça, chamada de bulbo, que faz parte do sistema nervoso. O bulbo, ele percebe a quantidade de gás carbônico do seu corpo e ele dá a ordem. Respira. Respira com maior frequência, com maior intensidade. Você tendo a prender a respiração, dentro da água, prender a respiração, começa a acumular gás carbônico no seu corpo, o diafragma, o bulbo, lá dentro da sua cabeça, no encéfalo, percebe que está acumulando gás carbônico e dá a ordem. Para o seu diafragma, que haja a movimentação, que haja a inspiração e a expiração, e de volta a respirar. Tranquilo? Entendido perfeitamente o sistema respiratório? Então, se você gostou, curta a nossa aula e se inscreve no canal Mais Ciente para ficar acompanhando tudo aí, ok? Tchauzinho! Até a próxima!